Se é limão, não é limão não, cara Não Marco, tem como tu subir ali no Em cima de Teotrepo, fazendo meu vai-vem Contigo o leitinho com o gosto de migo, vem Subindo o pé de mamão Pra arrancar o mamão pra mim Ali, olha lá que bonito o pé de mamão Não, vai assim mesmo Fazer doce Não, não, peraí, toma camisa Vai arranhar os peitoral Vai arranhar os peitoral Vai arranhar os peitoral, quer que os viados Quer dizer, a mulher vai falar Ah, e toma o saquinho do Papai Noel também É, mas tentando é que se consegue Calma aí, vai devagarzinho Cuidado com os espinhos Né Vai de calma Dá, tênis da boca não machucou teu pé Caraca, aquele meu galão foi parar ali, já? Como é que aquele meu galão foi parar ali? Foi o vento Vai Vai, tá, já tá filmando A imagem não tá boa não por causa da claridade Eu tô começando a doer Para de murmurar Não Não Tem certeza Tem É o vento, cara, pode ir Com a cor tu joga pra trás, pô Anda, cai não Não, mas ele também não fica forçando o bicho É assim mesmo, pô aí Vai logo, meu filho Pode cair É bom que É bom que se cair Eu mando Ah, tu já tá aí já, cara É o vento, vai logo Arranca pelo menos o maior Que foi Pô, a claridade não tá ajudando nada, nada Tu já tá aí em cima já, o mané Uh, fracassou Uh, só foi malhar, né Deixa raspar a barriga não, cara Tá balançando muito, mano De casa pra caramba Tá balançando muito Doutor é tiro Ah, eu sou obrigado a jogar o pé no chão Não, pô, a coisa que tá balançando tudo, cara Chega lá, mas você vai fazer assim, ó Aí dá nervoso Mas não é problema, aquele dia que eu lembro, que eu vi na moral Tá balançando muito O vento viu como o galão lá embaixo Balançando muito O corpo, como ele não tem um certo peso Se o negócio tá parado Se o negócio tá parado Se o negócio tá parado, porque ele mantém o peso pra baixo Mas ele balançando, o peso pode cair pra um lado só e ele não aguentar, entendeu? Nosso herói Comenta o que o herói que você tem com o herói Herói? Se dependesse do almoço, eu tava lascado Nosso herói, Maicon, não é? Se dependesse dos mamão pra almoçar, eu tava ferrado Caso do Maicon, hoje tá Caso do Maicon, hoje tá É assim mesmo, pessoal Tem tempo o herói tá preparado Para os desafios da floresta Estamos aqui no pico do Himalaia Pico do Himalaia Um tigre Um tigre de bernala É raro Filma Filma Vou tirar a camisa aqui A camisa assim nem é minha, ele tá cedendo Ah, engata primeiro aí Aí, vou fazer agora Alpinismo Alpinismo Acompanha comigo Oi, oi Tô super atrás Alpinismo agora no Himalaia Tá bom, tira disso